Me diz uma coisa, você sabe o que é lente de contato nos dentes? Nós vamos tirar todas as suas dúvidas agora no Construindo Sorrisos com a doutora Paola Marconi. Ei, que momento gostoso quando eu recebo a doutora Paola Marconi aqui no sofá pra você de casa tirar todas as suas dúvidas, pra ter um sorriso maravilhoso, né? Tudo bom, doutora? Bem-vinda mais um dia. Obrigada, Mira. Tudo bem com você? Tudo em paz, graças a Deus. Doutora, hoje o nosso assunto vai ser bem legal porque tem muita gente que fala sobre as lentes de contato, na internet principalmente, muita gente sonha com isso, muita gente tem vontade de fazer, mas não sabe qual é o material, quem pode, quem não pode, enfim. Explica pro pessoal o que é a lente de contato. Bom, vamos lá. A lente de contato odontológica, ela é uma capinha, vamos imaginar assim, então de contato porque ela fica em contato com o dente, né? Então ela é uma capinha que recobre normalmente a superfície da frente do dente, a superfície vestibular do dente. Tá. Então ela fica ali por cima. Por cima do dente, em contato direto com o dente. Tá. E qual o material que é usado? Porque eu já vi falar de porcelana, eu já vi falar de resina. Sim. Hoje temos dois principais materiais, né? Que é a porcelana e a resina. Tá. E se fala muito em resina hoje, é o assunto que eu vou falar aí hoje. É, e olha só que legal, gente. A doutora falou que a resina, dependendo do caso, claro, né? Todos os casos têm que ser avaliados, mas dependendo do caso você consegue fazer ali no consultório. Eu tô vendo essas imagens, o que você tava fazendo ali, doutora? Sim, aqui o pessoal consegue ver aí os materiais, a bancada, né? São vários materiais, tem a resina ali e ela é feita direto na boca do paciente, diferente da porcelana. Então a resina, ela é feita, construída, ela é uma faceta direta. Por que direta? Porque o dentista, no caso aí eu, faço direto no dente. Tá. É como se fosse uma... é um trabalho minucioso ali, de quase uma moldagem, a gente pode falar assim? Sim. É uma massinha? É, a resina, ela é uma massinha, então ela não tem a forma ainda. Tá. Então ali, a hora que eu coloco no dente, eu vou construir essa anatomia dental, né? Essa escultura, e aí vai ser finalizado, a hora que ela vai ser fotopolimerizada, no caso, ela já fica da forma com que eu esculpi. Então é um trabalho totalmente manual. Manual e único, né? Dentinho por dentinho. Sim, é isso daí. E o dente precisa ser desgastado pra fazer isso? Eu já ouvi aquelas pessoas que ficam com o dente tudo fininho. Você falou, meu Deus, tem que ficar quase sem dente pra fazer a verdade, isso? É, essa é uma dúvida, assim, da maioria das pessoas. Então é muito importante trazer essa informação aqui pro pessoal que tá assistindo. Existem casos e casos. Ah, mas tem desgaste? Alguns casos, a gente fala que é zero desgaste, que é um caso que é só um preparinho mesmo. Outros casos, tem um preparo um pouco maior e alguns realmente precisa de um preparo extenso. Certo. Ah, mas como assim, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas desgasta, desgasta. Alguns sim, outros não. Precisa ser avaliado. É, pro pessoal entender, assim, pra ter uma visão, assim, dessa questão do desgaste, é um paciente que chega, por exemplo, com um dente bem pra dentro, quase não aparece, um dente pequeno, com espacinhos já, que normalmente tem muito paciente, assim, com espacinhos. Vocês vão ver aí hoje. É, esse caso é aquele caso que a gente fala zero desgaste. Tá pronto pra colocar o material, né? Tá. Agora, um caso que a gente já precisa acomodar essa resina melhor, já precisa preparar um pouco mais. Um outro caso que o paciente chega e o dente chega primeiro, que é aquele dentão grande pra frente, esse caso tem que ter um preparo maior. Sim. Né? Porque a gente tem que reposicionar pra caber o material. Sim, faz sentido. Senão a gente vai pôr, vai ficar mais ainda, né? Então, tem desgaste? Sim e não. Tá. Tá. Dentro da proporção ali tem que ter. Dentro do caso mesmo. E, gente, eu quero pedir pra que vocês fiquem muito ligados nas nossas redes sociais, principalmente da doutora Paola, tá tudo bonitinho aqui embaixo pra vocês. Por quê? Sempre ela vai abrir caixinhas de perguntas pra diversos temas e a gente vai responder aqui no SBT. E a gente vai começar já, ó, porque tá assim de pergunta bacana. Essa primeira. Diferença entre porcelana e resina. Você praticamente falou. Sim. Mas... Diferença do preparo também. Diferença. Porcelana é feita em laboratório, né? Então, o dentista molda, eu faço também a porcelana, né? Sou especialista em reabilitação, em prótese, então faz parte do meu trabalho também. Na porcelana vai ser preparado esse dente e ela é confeccionada em laboratório. Então, a peça vem pronta para cimentar. Certo. A resina de faceta direta, que é o trabalho que a gente tem feito e o pessoal tem visto muito na internet, é feita direta no dente. Que é a massiva. É, diferença, de repente, de valores, dependendo do profissional, né? Custo-benefício, tanto pro paciente como pro profissional também. Tá, caso a caso. Tem algumas diferenças aí. Que, claro, vão ser todas explicadas em consultório, né, gente? Exato. Perguntaram também, doutora, quanto tempo dura? Ah lá, quanto tempo dura? Olha, essa é uma pergunta também que todos os pacientes fazem. A gente, de acordo com a literatura, um trabalho protético, uma restauração ou uma prótese mesmo, ela é pra durar de 5 a 10 anos. Isso é uma média, uma estimativa. Não é igual pra todos os pacientes, né? Eu sempre brinco com o paciente. A vida é diferente de cada um, né? Exato. Eu falo assim, comprei um celular, você também comprou no mesmo dia. O meu vai durar o mesmo tanto que o seu? Eles vão ter o mesmo conservação? Desgaste, é. Conservação. Então, depende muito do uso, dos cuidados do paciente. Se ele vai voltar pra ter uma assistência, tipo de alimentação. Envolvem muitos fatores, mas a gente fala que não é algo provisório. Não é pra ser colocado e dentro de um mês estragou, não é isso. Perfeito. É pra ter durabilidade. Eu queria colocar agora umas fotos de antes e depois que você mandou, pra gente ter ideia do que a doutora tá falando. Olha só que legal, gente. Essa primeira foto aí, doutora, esse caso. Esse caso, uma paciente jovem, ela procurou o consultório, incomodada com cor, formato do dente. Essa aberturinha aí do lado incomodava. Então, é aquele paciente que às vezes tira a foto só de um lado, não gosta de aparecer outro perfil por causa de um espacinho, coloração. E aí foi proposto aí, no caso dela, 20 lentes, né? Então, é uma reabilitação superior e inferior. Tá, e vamos ver o depois. Olha lá. Gente, esse caso ficou incrível. E ela tá assim, radiante. Olha o brilho, né? O brilho. E a resina. É a resina? É a resina. Tá. E a cor também depende de cada pessoa, né? Sim, é. Também é algo que eu decido junto com o paciente. É, tem que ser, né? De acordo com o perfil desse paciente. Vamos ver mais um, que eu tô adorando essas fotos. Olha só, esse caso. Esse é o caso clássico, assim, que a gente fala que é praticamente zero desgaste, né? É só um preparo mesmo. E no caso dele foi uma reabilitação também, muitos espaços. E a queixa é assim, dente pequeno, curto, meu sorriso não aparece, é amarelinho. Esses espacinhos incomodam bastante. Olha lá. Olha o depois, gente. Esse daí é o depois. Meu Deus, que perfeição. Então foram 20 lentes também, levante oclusal. Não é só lente, tá? Às vezes a gente tá falando aqui da parte estética, mas envolve toda uma reabilitação. Tem que ter levante de mordida. O profissional tem que estar bem habilitado na questão da oclusão também, principalmente, que é a função. Sim, né? Com certeza. Não pode perder uma coisa. Ou seja, tudo tem que ser muito bem conversado, gente. Tudo isso tem que ser falado em consultório, tem que ser analisado. Não quiser fazer na primeira vez, não faz. Vai pra casa pensar. Isso. Faz depois, conversa de novo, né? Sim. Mais, mais antes e depois. Olha essa foto. Conta pra gente desse caso, doutora. Paciente super jovem, no caso dela, assim, coloração, dentes pequenos, ela não tava satisfeita com o sorriso. Queria um sorriso mais aparente, né? Mais branquinho. Esse foi o depois, um caso de 10 lentes. Só fez a parte de cima. Gente, esse sorriso é a minha tela de proteção, assim, do celular. Eu amei esse sorriso. E agora dá pra entender quando você se refere a sonho. Sim. Teve outro programa que você falou, né? É o sonho. As pessoas chegam no consultório com esse sonho. Então, tá aí. Olha só. Maravilhoso. Outra coisa. A gente tem muita, muita, muita dúvida sobre lente de contato. Então, depois eu até pedi pra você pra gente fazer um outro programa pra continuar falando. Sim. Porque a gente tem que falar de manutenção, a gente tem que falar de vários outros detalhes, né? Do pós e tudo mais. Então, a gente continua num outro. Pode ser? Tá bom. Pode ser. Combinado, Meira. Então, segue a gente nas redes sociais, manda suas perguntas pra doutora Paola e vai conhecer a clínica porque ela é maravilhosa. Dá só uma olhada. Tchau. 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 Tchau.